Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, rosnados, grunhidos, respiração Ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje no quadro Fascinados Informativo, eu vou apresentar mais alguns relatos da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. No dia 23 de junho, eu já havia postado um relato de Campinas, juntamente com relatos de outras cidades. O link desse vídeo, eu vou deixar na descrição. O primeiro relato, ocorreu na quaresma do ano passado, confiram. Bom, então eu vou te contar o relato aqui da Mulher da Chacra, que é aqui na última rua do meu bairro. Uma parte já foi vendida, e tem só essa moradora. Foi na quaresma que aconteceu isso com ela também. Ela falou que era tardinha, né? E estava muito quente. Ela falou, ó, vou deixar a janela do quarto aberta, né? Mais um pouco, para entrar mais... Para você entrar no vento, porque está calor demais. Só que assim, a janela dela tem aquelas, né? Proteção, aquelas grades de ferro. E ela, então, não ficou preocupada, tipo, se alguém entrar, né? Mas quando ela foi fechar, o horário que ela foi dormir... Ela viu um bicho pulando, né? E ela se apavorou, ligou na hora para a polícia, mas ela falou que ligou porque achou que era um homem, né? E tem muita coisa na chácara. Ela voltou sozinha, o marido dela tinha ido viajar. Ela falou, vou ligar para a polícia para dar uma olhada aqui. Veio, né? Realmente, dois carros de polícia. Olhou tudo, não viu nada. Aí, o polícia falou, ó, a gente vai ficar essa noite aqui, tá? Vai que volta, vai que alguma coisa assim, você está sozinha com criança. Ela falou, tudo bem. Aí, quando foi no outro dia, veio outro carro de polícia. Os outros foram embora e esse continuou o dia todo. E ela estranhou. Ela falou, ó, mas você é um bandido? Não vai voltar agora com o carro de polícia aqui na chácara, né? Isso ficou uns quatro dias assim, essa troca, né, de policial, para ela não ficar. Quando foi no último dia, no último dia não, foi na noite, né, que eles ficaram. Diz eles que captaram, capturaram o bicho, né? Mas, assim, ela contando que eles vêm e ficou meio que assustada. Falou assim, olha, não se preocupe. O bicho que estava aí realmente era um bicho, era uma pantera negra, tá? Mas não vai te perturbar mais, porque a gente já conseguiu pegar. Só que ela não viu. E os policiais também foram embora rapidinho. E ela disse que ia fazer pergunta, o polícia falou, não, está tudo bem, pode ficar tranquila. E aí, ela contando, né, sobre isso, para os moradores aqui que são mais antigos. Aí, o morador falou, você não viu. E eles não pegaram a pantera negra, não. Pode ter certeza que foi o lobisomem. Aí, ela falou assim, é, depois eu avaliando, foi rápido, mas eu vi que não era pelo essas coisas, assim, tipo, de bicho. E sim, eu tenho certeza que era de lobisomem mesmo. E provavelmente, eu acredito que seja o mesmo, que o rapaz viu, porque é na mesma estrada, entendeu? Sobre o rapaz que ela menciona que viu o lobisomem, está no primeiro link na descrição. O segundo relato ocorreu no mês de julho. Então, Lisiel, eu moro num bairro periférico, aqui na região de Campinas, perto do aeroporto. Moro bastante tempo aqui. Sabe que atrás tem fazenda, chácara e tudo mais. Rua de barro, sabe? Estrada de barro, sim, na rua mesmo. Bem simplesinho. Tanto que se você parar alguma vez aqui no aeroporto, o avião vindo, dá até pra você ver aqui a rua, tudo. Fica bem próximo mesmo. Colado, sabe? E aqui, há muito tempo atrás, meu avô me falava que na região do Campo Belo, nessa fazenda, tinha um bicho, assim, que parecia um lobo. Que ficava passando, eu falava isso, eu era criança, sabe? Mas eu não acreditava muito, achava que era brincadeira, tudo dele. E meio que ele fazia bastante coisa, que ele construía bastante casa, encanamento, na nossa região. Então, ele meio que fez o bairro crescer, né? Bastante casa, coisa. E ele nunca se importou com o horário, então às vezes ele fazia de noite, de madrugada, as coisas. Sabe? Bom, contando a história, esse dia, eu saí pelo estacionamento, que dá numa estrada velha aqui. E meu carro é um pouquinho baixo, né? Tudo descendo tranquilo, meu carro ficou atolado. Parei, desci, desatolei tranquilo. Só que aí eu comecei a sentir um negócio, sabe? Um negócio, eu me observando de longe, tudo, os barulhos no mato. Eu falei, ah, deve ser animal, tudo tranquilo. Fiquei um pouquinho com medo, claro, era bem tarde da noite. Quando eu olho lá embaixo, cara, é um negócio que eu nunca vi. Juro pra você, eu nunca, nunca vi, assim. Um bicho, não sei se era um lobo. Cara, era um bicho. Todo de preto. E ele saiu correndo. Nesse que ele saiu correndo, eu nem pensei em ir atrás. Sabe? Só, pra ir, meu Deus do céu, vou sair daqui o mais rápido possível dessa situação. Descendo, e um pouquinho mais pra frente, virando na rua, que eu sempre viro, tem um senhor, amigo do meu avô, que ele cria galinha, cria uns bichos, enfim, ele vende, assim, galinha caipira, sabe? E ele, desesperado, assim, na frente de casa da fazenda dele, falando, meu Deus, passou um bicho aqui e matou cinco galinhas. E esse senhor desesperado, cara, eu nunca vi, ele sempre foi um senhor calmo, tranquilo, pra mim. E ele, desesperado, assim, passou um bicho, vi uma cibola janela, um bicho preto, matou minhas galinhas e saiu. E, pelo chão, assim, só dava pra ver as pegadas, assim, sabe? Bem grande mesmo. Na hora, eu acabei não gravando, assim, mas, nem nada, tirando foto, foi uma coisa bem assustadora, eu só queria sair da situação. Mas, eu vou ver se amanhã não posso pular, se eu for de carro e tire algumas fotos pra você, se tiver ainda pegada, você tem que fazer um minuto. Três, quatro dias, já. Mas, cara, eu nunca vi algo assim. Fiquei um tempo ali conversando com o senhor também, falou, cara, eu nunca vi isso por aqui, não era um bicho, era alguma coisa, sabe? Realmente diferente. E, desde o mês de agosto, um outro inscrito vem me passando algumas informações. A primeira informação é sobre algumas marcas de arranhões que ele encontrou em uma casa perto da sua, onde o morador cria galinhas. Ele diz que, durante algumas noites, os cachorros ficam latindo, e ele já ouviu um grunido meio rouco, Além de já ter visto uma vez, uma cueca jogada, o que, sem dúvida, é um indício de marcação de território. Ele disse que, depois que tirou a foto dos arranhões, coisas estranhas começaram a acontecer durante a noite. A sua cachorra não para de latir mais, e na madrugada do dia 21 de agosto, ele ouviu duas batidas muito fortes no portão da sua casa, e ele achou muito forte para ser o vento. Alguns dias depois, após ele encontrar as marcas de arranhões, ele encontrou mais uma marca em um local próximo. Ele tirou uma foto da mata, onde tem um riacho, que próximo dela tem uma parte da cerca derrubada. Ele foi procurar por mais vestígios, e encontrou algo que, nas palavras dele, aparenta ser algum tecido amarrado numa árvore, o que trata-se de mais uma marcação de território. E ele também tirou uma foto da parte da cerca derrubada, que, com certeza, é onde um lobisomem está passando. E mais recentemente, agora em setembro, ele foi em busca de mais vestígios, e acabou encontrando. Ele encontrou uma pipa jogada no mato, e se lembrou de uma explicação, que eu dei nos primeiros relatos, da cidade de Manhuassu, no estado de Minas Gerais, que quem não viu, depois procura. Ele se lembrou, que eu havia falado que lobisomens de pacto, podem usar brinquedos, para atrair crianças. E pode ser um desses casos, sobre a pipa que ele encontrou jogada no mato. E a explicação dele diz tudo, pois ele disse, que na rua do local, tem muitas crianças, além de que ninguém, costuma soltar pipas, nessa rua. E também não tinha como a pipa, cair no local intacta, já que é cheia de árvores, por todos os lados. E parece mais que ela foi colocada no local. Ele tirou foto de uma lagoa, que fica ao lado do mato. E ele disse que tinham muitas capivaras, e agora só tem duas. E nas palavras dele, não tem como ser uma pessoa, que dê um fim nelas, pelo fato de ser crime. E não existirem sucuris, onças, ou jacarés na região. Além de ter um tubo, que permite que algo, passe na mata. E ele disse que não tem como as capivaras passarem pelo local, pois na lagoa, tem mais vegetação. E ele fez uma filmagem da mata, que vai até a cidade de Valinhos. Ali pra frente, mais pro mato ali, virando a curva, é onde eu falei que eu vi os exigem, essas coisas. E aqui é um bom lugar pra ele passar. Aí tem um túnel aqui embaixo, que pode estar usando pra pegar as capivaras. E como eu já expliquei em vários vídeos, em locais onde tem animais e água, se torna fácil para lobisomens se alimentarem. Pelo fato dos animais irem tomar água, e assim facilita para serem abatidos. Bem amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E assim que eu receber novas informações, eu estarei atualizando. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.